Oi, estou fazendo sombra. Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Mariana. E você? Vanessa. Vem cá, por que modelo vive grudado num pirulito? Onde vocês arranjam um pirulito? Então, foi eles que deram pra gente. Deram, é? Vem no kit modelo? Acho que sim. Ganhou um modelo e mais o que? Teve lanche? Alguma coisa? Teve lanche. O que que era o lanche? A lanche de presença e queso. Sanduíche e um suco? Isso. Maravilha. Ah, qual é o suco? Gostou do suco? Eu adoro! Vocês estão fazendo casa de criadores, vão fazer São Paulo Fashion Week? Pretendo, né? É? Com certeza. Quanto tempo você está modelando? São Paulo há nove meses. Nove meses? Nove meses. Sede onde? Sou de Batatais. Batatais? Eu tenho um grande amigo de Batatais. E você? Estou em São Paulo desde? Desde? Sexta. Dez anos? Sexta agora. Sexta-feira. Sexta-feira. Ah, você é de onde? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Bom, bem-vindos ao Casa dos Criadores. Se a gente se esbarrar no Fashion Week, no São Paulo Fashion Week, a gente fala de novo. Obrigada. Um beijo. Um beijo.